Bom dia, gente lindas! Gente, acordando aqui agora há pouco com o olho todo inchado, começando mais um vídeo com o nosso canal. Eu já peço você que não é inscrito, gente, se inscreva, por favor, me ajuda, tá? Deixa seu like também, gente, não esquece, senão tem muita gente esquecendo do like, porque tem muito comentário e pouco joinha. Então, provavelmente alguém está esquecendo, porque isso pode acontecer, né? Mas, gente, eu vou trocar esse lençol aqui da cama, começando o dia já da cama, né, gente? Que é o principal. Se inscreva no canal. 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 Saindo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. e duas bananas, eu vou amassar uma, se render, aí eu deixo só com uma mesmo, né? Vamos lá. Talvez eu precise de duas mãos. Vou deixar só uma mesmo. Vamos usar um pouquinho. Vou colocar um ovo. Vou limpar aqui mesmo, gente, depois eu pego isso. Então, aqui tem uma banana e um ovinho, gente. Vou fazer na frigideira, né? Então, eu gosto de fazer coisas de micro-ondas, mas essa receitinha aqui eu vou fazer na frigideira. Eu vou colocar aqui, gente, duas colheres de farinha de azeia. Eu passei na peneira, por isso que eu tô aqui no prato, porque eu passei na peneira, isso vai ficar fina, porque era aveia e flops. Aí, pra ela virar uma farinha, eu peneirei ela, pra ela ficar fininha. Porque quando fica fininha, dá uma receita gostosa, né, gente? Vou colocar um pouquinho de canela. Vamos colocar isso aqui no lixo. Vou fechar só com uma banana mesmo, gente. Gente, tudo que faz com banana é gostoso, né? Nossa, eu adoro receitinha. Receitinha que dá pra mim. Então, gente, ó, tá aqui a massa, né, da panqueca de banana. Vamos lá no cigão, vamos levar pra vocês lá. Então, gente, vamos lá fazer nossa panquequinha de banana. Colocar aqui um pouquinho de manteiga, gente, só pra, só pra untar mesmo a frigideira, tá? Só assim mesmo, só pra, pra dar uma, uma untadinha aqui. Gente, olha, é louco pra me lavar. Corvei, me lavei louco, senão vou preparar alguma coisa aqui também. Alimentar primeiro, depois cuidar dessa louça aqui, gente. Nossa, todo dia, louça, né? Louça que não falta na, numa pia pra lavar, né? Então, tá aqui a massinha, gente, ó. Uma banana. Ah, gente, eu acho que eu vou pôr uma bocadinha de pó royal. Gente, tá quase queimando minha panela. Eu gostei de achar o... Gostei de achar o pó royal. Eu tava me esquecendo, gente. Eu acho que a gente colocar aqui um patinho de pó royal vai ser bem útil aqui, viu, gente? Porque senão não cresce nada, né? Tô me esquecendo, tá vendo? Tô me esquecendo, tá vendo? Tô me esquecendo, tá vendo? E on and on we'll go Through the wastelands, through the highways E on and on we'll go E on and on we'll go Finding life along the way Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't want to miss a beat E on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays E on and on we'll go Through the wastelands, through the highways E on and on we'll go And we'll grow in number Fueled by love to see the horizon Turn us to thousands And we'll grow in number Fueled by love to see the horizon Turn us to thousands E on and on we'll go Through the wastelands, through the highways E on and on we'll be able to see the horizon And on and on we'll go E on and on we'll go E on and on we'll be able to see the horizon aqui desse lado. Hum, gente, que delícia panquequinha de banana. Hum, gostinho de canela. Adoro. Vou deixar aqui desse lado aqui. Tô com medo de queimar, gente. Não acho que já tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Eita, delícia, gente, ó. Olha aqui que delícia de panquequinha de banana. Ó. Então, gente, eu vou comer aqui essa panquequinha de banana no café da unha e vou continuar aqui arrumando a cozinha, tá? Pra que eu tô volto com vocês. AQUI. Outside. The devil's in the detail Inguard inside. Oh, a holy crime. But how can I hide you Without an alibi It's a river's fight without an alibi It took my innocence I can't wait no longer, I'm playing with the monsters Everything that brought me alive But we're all like monsters, playing with the monsters They brought me alive, but got no alibi It's a river's fight without an alibi It took my innocence without an alibi It's a river's fight without an alibi It's a river's fight with the monsters Mas eu não canto hide it Without an alibi It's the world that's fine Without an alibi Took my own stats I can't wait no longer I'm playing with the monsters Everything that brought me alive Oh, we're all like monsters Playing with the monsters They brought me alive But got no alibi It's the world that's fine Without an alibi Took my own stats Without an alibi 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 A CIDADE NO BRASIL 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 gente, eu vou ficando por aqui com vocês, com esse vídeo hoje pela manhã, gente espero que vocês tenham gostado aí de ficar comigo, tá? um beijo pra vocês, até o próximo vídeo